Então, todo jogo possui ali a sua armítia maravilhosa, que simplesmente é extremamente poderosa e que deixa o jogo com quase um passeio no parque. Porém, em contrapartida, existem aquelas armítias ali que você, né, pega e ou ela é meio meme, os caras deixam de meme mesmo pra ela ser fraca, ou simplesmente ela é um item inicial que é feita pra ser extremamente fraca, pra você logo trocar em seguida. Enfim, as armas mais fracas do jogo. Só que sempre existem aqueles loquitos, né, aqueles masoquistas lá, que falam, então, que tal eu zerar o jogo com isso aqui? Simplesmente a pior do jogo. E aí que surge os caras que conseguem zerar os jogos usando as piores armas do jogo inteiro. E nós vamos falar justamente dos caras que conseguiram esses feitos um tanto insanos. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, puxa seu boquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. E vamos começar com ele, porque desafios sempre vai ter nos Dark Souls da vida. E no primeiro jogo, quando você começa, você escolhe a sua classe e ao iniciar o jogo, você começa com uma armítia ali, que é uma espada quebrada, a Hiltzward, que basicamente você só tem o punho onde você segura a espada, tá? Essa espada é simplesmente só um negócio meio visual, porque logo em seguida, né, você avançando ali pelo primeiro mapa, você já vai pegar a arma correspondente à classe que você escolheu. Então, até aí, tudo bem. Essa arma é feita justamente pra ser descartada logo em seguida e não dá nem pra você derrotar o primeiro chefe com ela. Sei lá, não sei se você queira passar uma hora lutando contra ele. Então, justamente feito pra isso. Só que, obviamente, né, os caras tiveram a ideia de tentar zerar o jogo usando simplesmente essa armítia quebrada. E olha que interessante, essa arma pode ser upada até o mais 15. Pois é, só que ela continua extremamente fraca. Só que os caras ainda falaram assim, ó, eu vou zerar o jogo, mas ainda não vamos nem upar ela, ela vai ficar no mais zero. E aí que começou os caras a jogar Dark Souls usando a espada mais fraca do jogo. E, né, pra poder conseguir escapar de algumas situações, por exemplo, do primeiro boss, pra não demorar horas, por exemplo, ele usou Black Bombs ali, né, as bombinhas que começam com uma das classes. E aí ele foi seguindo o jogo, fazendo uma série de procedimentos, até conseguir a primeira coisa que faz mais ou menos essa arminha começar a se tornar viável. Que é a magia, onde você pode imbuir, né, a arma com magia. E aí, ela até dá um dano considerável. Entretanto, ela continua sendo extremamente fraca, pelo fato de que você tem que encostar no chefe pra poder acertar. E às vezes, até encostando no chefe, o hitbox não pega direito às vezes. Então, embora ela consiga um dano relativamente legal quando você consegue essa magia, ainda assim, é extremamente difícil de jogar com ela. Mas, né, a partir daí é só gameplay e os cara consegue ali na força bruta ganhar e derrotar os mais variados chefes, até os chefes complicados do jogo, praticamente colado com eles e usando ali magia pra poder deixar essa arminha quebrada um tanto mais interessante. Mas, sim, é possível zerar o jogo usando a pior arma de todas. E, bem, né, Pokémon, como eu já falei em outros vídeos aqui, nós não temos a taz das armas, né? Mas, na verdade, quem são as armas aqui são os Pokémon, né? É uma rinha de bichinho. Então, eles são as nossas armas. E qual seria o Pokémon mais fraco de todos? Pelo menos, sei lá, da primeira ou segunda geração? Então, o peixinho maravilhoso, o Mardikarp. Pois é, o Mardikarp, ele é extremamente fraco e ele só usa o Splash e ele fica se balançando. Ele não dá nenhum dano, nenhum Pokémon. Com exceção quando ele pega a level 15 que ele consegue ali uns ataques clássicos que muitos Pokémon já tem nos primeiros levels, que é o Tackle, que é simplesmente um ataque normal que ele bate no Pokémon. Só que isso aqui no Mardikarp é só no nível 15. Aí você deve estar pensando, é, então como que o cara pegou nível 15 sem usar outro Pokémon, só usando Splash que não dá dano. Então, na verdade, existe um truquezinho no Pokémon e que quando acaba, simplesmente todas as habilidades que você tem, você zera os PP's dela, né? Simplesmente o Pokémon usa um ataque normal. É um ataque que é tipo um golpezinho que ele usa que dá um determinado tipo de dano. Isso aqui é pro seu Pokémon não ficar inutilizado. Então, a última artimanha dele é bater com o ataque normal. E todos os Pokémon tem isso, inclusive o Mardikarp. Então, pra pegar a level 15, ele simplesmente ficou enfrentando ali os Kakunas, né? Que simplesmente eles só usam Harden, eles não usam ataques ofensivos, e os Metapods. E assim, em 6 horas, ele pegou a level 15 com o Mardikarp. Olha que maravilha. Só que, ainda tinha vários ginásios pela frente, né? O primeiro ginásio, por exemplo, era de pedra. E, cara, ele tinha um golpe físico ali que não ia dar dano nenhum. Então, ele teve que upar muito mais o Mardikarp. Enfim, o fato é que, no fim, o Mardikarp dele fica no level 100. E ele enfrenta treinadores, às vezes, com level 30 ainda, level 40, com o Mardikarp no level 100. E o engraçado é que o Mardikarp, ele é feito pra ser um Pokémon fraco. E a evolução dele ser muito boa, que é o Guiarados. Ele é tão fraco que os status base dele são bem ruins. Então, mesmo ele estando no level, tipo, 20, 30 levels acima do adversário dele. Ele ainda passa alguns sufocos e tem que usar boas poções ali pra conseguir. Chega um momento que ele supera tanto, ele grinda tanto pra esse Pokémon upar, que ele acaba dando pra jogar ele relativamente ok, tá? E aí, sim, ele consegue derrotar a Elite 4, ele consegue zerar o primeiro Pokémon só com o Mardikarp nas batalhas. Ele usa os outros Pokémons pra fazer os ATMs e HMs necessários pra progredir no jogo. Mas em batalha, simplesmente, eles erram usando só o Mardikarp. E é possível, cara. Incrivelmente, é possível. Ele termina o jogo com o Mardikarp level 100. Muito bom. Uma das armas icônicas que existem em Borderlands 2, com certeza, é o The Pain. Essa arma, ela ficou bem famosa pelo jeito peculiar que ela é. Na verdade, ela é uma arma extremamente poderosa. Só que, né, dizem que ela é amaldiçoada. E quando você pega essa arma, você vê que... Você meio que entende o porquê. Porque, primeiro, quando você atira ou faz qualquer coisa com essa arma, ela faz sons e barulhos extremamente perturbadores e que irrita você, sei lá, um minuto usando isso aqui. E não adianta você baixar o volume do jogo, não. Os desenvolvedores pensaram nisso. E por mais que você zere o volume do jogo, a arma vai continuar fazendo um barulho extremamente irritante. Tudo bem, os status dela são bons pra caramba. Só que, tirando ainda esse barulho extremamente perturbador que perturba o jogador em 5 minutos, ela ainda tem um outro efeito que é fazer você andar extremamente lento. E, basicamente, é isso que torna ela a arma mais fraca do jogo. Por quê, cara? No Borderlands, você precisa ter uma boa movimentação porque você enfrenta muitos inimigos. Você fica parado, você simplesmente vai ser alvo extremamente fácil. E essa arma faz você andar lento. Mas lento demais. Né? E aí, como ela tá aqui, né? Sim, teve um doidinho aí que terminou o jogo em 27 horas usando a The Bane. E, sim, uma das regras era usar a The Bane. Não trocar de armas enquanto andava. Ou seja, o cara passou o Borderlands inteiro andando na velocidade mais lenta que uma senhorinha atravessando a rua, mano. Então, é muito zoado. E ele passou as dificuldades, principalmente nas horas que ele falecia. Ele tinha que voltar atrás. E o problema disso tudo era andar. Andar, eu acho que era a tarefa mais difícil de fazer e terminar o Borderlands com essa arma. Embora ela era muito forte, o que dava um certo conforto em algumas situações. Em geral, ela atrapalhava muito e deixava o jogo lento. E sem contar, né, meus amigos, que ele terminou o jogo todo ouvindo os barulhos de tiro da arma que é extremamente agonizante. Então, esse cara é um guerreiro. Ele passou 27 horas aguentando esta arminha insuportável. Mas ele provou, pelo menos, que é possível terminar o Borderlands com a pior arma do jogo. Pois é, né, meu querido. Tem os guerreiros pra tudo nesse mundo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Agradeço muito, pessoal, pela visualização. Um grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis e fui! E... E...